Exatamente isso que eu tenho que fazer. Angelina, minha querida filha, você vai ser a minha salvação. Marga, essa galera não fure também, né? E aí, Badão? Fala, Badão, queria falar com a gente? Queria, queria, galera. Cadê o Pedro? Ah, ele não foi liberado do trabalho, não. Mas eu fiquei de passar todas as informações da reunião pra ele. Pode ficar tranquilo. Tá. Então agora mesmo só falta... Oi, gente. Angelina. Pisando fundo. Olha, Badão, você não me falou que o Gustavo ia estar aqui. Ô, Badão, você também não me falou dela. O que tá acontecendo, hein? Que brincadeira é essa? Que raiva! Felipa, vê se eu posso com uma coisa dessas. Aquela bailarinazinha pançuda, sabe? Ficou lá de safadeza com sei lá quem. Depois vem querer chorar as pitangas com o meu namorado. Ah, tem uma santa paciência. Passa na praça, mas se ela tá achando, minha filha, que ela vai sair assim, numa boa dessa situação, ela tá muito enganada. Porque ela vai ter que acertar as contas. É comigo. Mano a mano. Yasmin, esse é o diretor da companhia de balé. Eles estão se apresentando no teatro aqui do Shopping. Então quer dizer que você e a bailarina vão se encontrar muito ainda. Ou não. Felipa, você não tem noção da ideia que eu acabei de ter, não. Fechou! Foi isso. Marquei um show pra banda e quero saber qual é de vocês. Eu não acredito. Por que você não chama a Débora pra fazer um dueto com o Gustavo, hein? Peraí, a Débora com aquela voz de Itacoara achada? Galera, sem clima, pelo amor de Deus. Tô afinsaço de produzir a banda. Pô, só quero saber se vocês vão parar a briguinha ou encarar a parada. Olha, desculpa, tá, Bodão? Desculpa, mas vai ser muito difícil conviver com o Gustavo. Sabe por quê? Ele é o namorado da minha irmãzinha, o cuti-cuti, entendeu? Ah, aí eu também não quero ficar arrumando confusão com o namoradinho da Angelina. O que é que tem, meu namorado, hein, garoto? Olha só, tô falando com o Bodão, tá bom? Ô, galera, vocês podem crescer um pouquinho. Pô, depois de você noção, sou eu. Vocês acham o quê? Vocês acham que é fácil produzir uma banda? Não é nada fácil não, eu que sei. Pô, agora que as coisas estão começando a acontecer, tá tudo dando certo. Todo mundo tem que colaborar, galera. É isso aí, Bodão. Tô contigo pro que deve é aí. Eu acho que o Pedro também tá. E aí, galera? Pô, é só um show. Colabora com a gente, vai. É nossa chance de recomeçar. Ah, vocês já tocaram depois que vocês terminaram. Depois também, se você quiser continuar com essa briguinha, pode continuar. É só cantar e pronto, não precisa ser amigo, não. Então tá bom, Bodão, tá bom, eu canto, mas eu vou fazer isso só por causa de vocês, tá bom? É, e eu também não vou deixar meus amigos na mão, não. Pode contar comigo, Bodão, eu vou tocar. Oi, com licença. Por acaso o senhor não é aquele diretor da companhia Pas de Bourrée de Ballet? Isso sim. Você, eu não te conheço. Ah, com certeza deve conhecer, né? Afinal de contas, eu sou uma popstar. Claro, Yasmin Pontes. Ô, querida. É que eu não te reconheci assim. Adoro as suas músicas. Ah, que coincidência. Porque eu também adoro a sua companhia de ballet. Você não tá entendendo, é de coração, gosto mesmo. Das bailarinas, dos bailarinos, são ótimos todos, né? Aquela, aquela primeira bailarina é a, como é que ela chama? A Paula? Paula, isso, Paula. Que que aquilo, menina, aquela menina é um espetáculo. Não é? Incrível, assim, uma luz, uma coisa, né? Fiquei tão chateada quando eu fiquei sabendo que ela tava doente. Doente? É, né? Nossa, só de falar nesse assunto assim, eu fico até um pouco arrepiada. Começa a me emocionar um pouco. Não, mas eu tenho certeza que com fé, ela vai conseguir sair dessa, sabe? E vai, daqui a pouco, voltar aos palcos, iluminando e encantando o seu público. Peraí, queridinha. Eu não tô entendendo. Você tá dizendo que minha primeira bailarina está doente? Mas eu não tô sabendo de nada. O que é isso que eu tô falando? Tudo bem, minha filha? Félix? Você não está com saudades do seu pai?